Tá palmeado o esquema e nós taca planta Muito amor aos bandidos que são leias a sua banca Desde os 15 no porte Que se pata uma corte, nunca demole a conduta Regime é nóis, Zona Norte Mundo onde o falso é esporte Sou real, tenho a prova, não me recuse em dizer Que eu sou a velha escola da nota Então, sou Snoop Criolo Sou do bairro de Ramos Zona Norte do Rio de Janeiro E... Eu tô no Hip Hop Basicamente de forma ativa Vamos pôr uns 5, 6 anos Eu já era De forma inativa Já há muito tempo Desde a minha adolescência Mas a questão de seguir De forma reta do rap Põe por base uns 5 anos Por aí Desde quando eu comecei A dimensão que vem tomando Eu não tenho em mente parar Você é do gueto ou não é do gueto? Até o final da minha vida Você é do gueto? Totalmente Mas você não nasceu do gueto O bairro em si já é um gueto Imagino como adulto Quando ainda é moleque Os meus barulhos Além do funk, samba e rap E era os click-clack Sou do subúbrio sujo Sou do submundo Onde nós somos de tsunami Pato novo Não mergulha fundo Ninguém daí vai nos deixar na fossa Cavalo marinho É malandrão Que tá no mapa Não puxar carroça É malandrão Fim